Descrição técnica do código de problema OBDII, válvula de controle da pressão de escape posição do sensor, circuito do interruptor alto que isso significa, esse código genérico de diagnóstico de problema do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos OBDII equipados com um sensor ou chave de válvula de controle de pressão de escape, isso pode incluir, entre outros, veículos da VW, Audi, Toyota etc., Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, a válvula de controle de pressão de exaustão, EPC, é uma válvula controlada por solenoide usada para regular a contrapressão durante temperaturas frias, isso ajuda a aumentar o calor da cabine, ajuda na partida a frio e no degelo do para-brisa, na maioria dos casos, o módulo de controle do trem de força, PCM, usa informações do sensor de contrapressão de escape, EBP, sensor de temperatura do ar de admissão, IAT e sensor de pressão absoluta do coletor, MEP para determinar o controle da válvula, se o PCM detectar um problema com o EPC ou o IAT, desativará o ESP, normalmente, o ESP é encontrado em motores a diesel, o código P048 é definido quando o PCM detecta um sinal do circuito da válvula de controle de pressão de escape alta, Isso geralmente indica um circuito aberto, qual é a gravidade deste DTC, a severidade desse código é moderada a grave, é uma boa ideia abordar esse código o mais rápido possível, um exemplo de válvula de controle de pressão de escape, quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P048 é podem incluir, luz iluminada do mecanismo de verificação, emissões aumentadas, desempenho ruim do motor, partida difícil, quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir, válvula de controle de pressão de escape com defeito, problemas de fiação PCM com defeito, quais são algumas etapas da solução de problemas do P048? Comece verificando a válvula de controle da pressão de escape e a fiação correspondente, procure conexões frouxas, fiação danificada etc, se houver algum dano, repare conforme necessário, limpe o código e veja se ele retorna, em seguida, verifique os boletins de serviço técnico TSBS, sobre o problema, se nada for encontrado, você precisará avançar para o diagnóstico passo a passo do sistema, A seguir, é apresentado um procedimento generalizado, pois o teste deste código varia entre os veículos, para testar com precisão o sistema, consulte o fluxograma de diagnóstico do fabricante, verifique a fiação antes de continuar, consulte os diagramas de fiação de fábrica para determinar quais são os fios, a AutoZone oferece manuais de reparo online gratuitos para muitos veículos e a LLDATA oferece assinaturas de veículos únicos, Teste o solenoide e remova o conector do solenoide, use um multímetro digital definido como ONS para verificar a resistência interna do solenoide, para fazer isso, conecte o medidor entre o terminal solenoide B+, e o terminal terra do solenoide, compare a medição de resistência com as especificações de reparo de fábrica, Se o medidor exibir uma leitura fora da especificação ou fora dos limites, OL, indicando um circuito aberto, o solenoide deve ser substituído, verifique o lado elétrico do circuito Verifique se o veículo está parado por pelo menos algumas horas, a melhor é a noite, e está frio, retire o conector solenoide, com a ignição do veículo ligada, use um multímetro digital configurado para volts CC para verificar a energia no solenoide, geralmente 12 volts, Para fazer isso, conecte o fio negativo do medidor ao terra e o fio positivo do medidor ao terminal solenoide B+, no lado do chicote do conector, se a tensão não estiver presente, conecte o medidor configurado em ONS com a ignição desligada, Entre o terminal B+, no conector do solenoide e o terminal de tensão de alimentação do solenoide no PCM, se o medidor ler fora dos limites, OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado, se o medidor ler um valor numérico, a continuidade, se tudo estiver bem até esse ponto, verifique se há energia saindo do PCM Para fazer isso, ligue a ignição e ajuste o medidor para volt CC, conecte o fio positivo do medidor ao terminal de tensão de alimentação do EPC no PCM e o fio negativo ao terra, se não houver uma tensão de referência do PCM, o PCM provavelmente está com defeito, No entanto, os PCMS raramente ficam mal, por isso é uma boa ideia verificar seu trabalho até esse ponto, verificar a parte de aterramento do circuito com a ignição do veículo desligada, use um multímetro digital definido como ONS para verificar a continuidade do aterramento, retire o conector solenoide, conecte o medidor entre o terminal de aterramento do solenoide e o aterramento do chassi, se o medidor ler um valor numérico, a continuidade, Se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o solenoide que precisará ser localizado e reparado